Oi, boa noite pra você ligado na Globo, um grande clássico do futebol brasileiro pela quinta rodada do Brasileirão, a primeira vez que o campeonato rola no meio de semana e a gente vai acompanhar Vasco e Corinthians, direto de São Januário no Rio de Janeiro, Corinthians tentando manter essa ótima campanha, voltar a liderança do campeonato que perdeu pelos jogos já realizados e o Vasco começando ali com derrotas e vitórias, mas fazendo um trabalho que pode deixar mais animada a torcida do Vasco da Gama. Obrigado.